Chegaram à Procuradoria-Geral da Alemanha várias ações criminais sobre os ataques com armas químicas que aconteceram na Síria. Os documentos partem de organizações não-governamentais que acusam o governo sírio do ataque em Guta Oriental, perto de Damasco, em 2013, e do ataque químico de Khan Shaikun, na região de Idlib, em 2017. No total das duas ofensivas, perderam a vida perto de 2 mil pessoas. Atrás do movimento está o Centro Sírio para a Liberdade de Expressão, que afirma ter novas provas de que os ataques foram parte de uma estratégia do governo de Damasco contra civis e que foram executados por membros importantes do governo. As acusações incluem depoimentos de 17 sobreviventes e de 50 sírios que conseguiram fugir. O gabinete do Ministério Público alemão está também a investigar crimes de guerra ao abrigo do direito internacional. A Procuradoria está envolvida noutros processos relacionados com a guerra civil na Síria, incluindo tortura por parte de membros das Forças de Segurança em prisões sírias. A Procuradoria está envolvida noutros processos. Obrigado.